Hoje eu só quero bailão de quebrada, final de semana é dia de maltragem Hoje é o risco e muito abalanzado e no final da noite é só lu Hoje na veira lacrada, embaixada toda amarezada E no banco da frente o bagulho tá doido, eu no toque da nave ganhando a mamada Hoje na veira lacrada, embaixada toda amarezada E no banco traseiro, setinha de arequinha Hoje eu só quero bailão de quebrada, final de semana é dia de maltragem Hoje é o risco e muito abalanzado e no final da noite é só lu Hoje na veira lacrada, embaixada toda amarezada E no banco da frente o bagulho tá doido, eu no toque da nave ganhando a mamada Ligou na madruga, falou laranjinha, vem fuda com milho, tô na zona cedo Fazendo sigilo, sentendo perigo de cara pretinha, indicado em vazio Solta o pagate, ringingam, bolo ol primo, acho que não me esqueceu Ele começa Suzuki, acho que eu saio da vida, vamos al início Hoje eu não quero bailão de quebrada, final de semana é dia de maltardo Hoje é whisky e muito abalanzado e no final da noite é samba Hoje na veira lacrada, embaixada toda amarezada Ali no banco da frente o bagulho tá doido, eu no toque da nave ganhando a mamada Não tem conversa, e ela falou, LV tô solteira Chega com as amigas que é faixa rosa, que eu tô com os amigos que é faixa pedra Pega com carinho, com minha tropa é só tapão Ela viu LVzinho, camisa da seleção Levou, mas ó o cabelo, olha o pique de ladrão Olha a cara de bandido, mas não é emoção Hoje eu só quero bailão de quebrada, final de semana é dia de Maldade, hoje é o risco e muito abalanzado e no final da noite é só Hoje eu só quero bailão de quebrada, final de semana é dia de Maldade, hoje é o risco e muito abalanzado e no final da noite é só Hoje na veira lacrada, rebaixada toda amarizada Ali no banco da frente o bagulho tá doido, eu no toque da nave ganhando a mamada Hoje na veira lacrada, rebaixada toda amarizada